Esse youtuber bebeu água radioativa de Chernobyl em um dos seus vídeos de exploração. Após a queda da União Soviética em 1991, vários bunkers foram abandonados, além de túneis subterrâneos, fábricas e metrôs. E é nesses locais que o famoso youtuber ucraniano Sinepsyk, ou SuperSus, faz suas explorações. Com quase 2 milhões de seguidores, SuperSus é conhecido por se arriscar em locais perigosos. Em um dos seus vídeos mais famosos, ele foi na zona de exclusão de Pripyat, local da tragédia de Chernobyl, em 1986. Ainda hoje, essa área tem altas cargas de radiação. Cientistas estimam que Chernobyl levará, em média, 20 mil anos para se tornar 100% habitável. Hoje, já há locais onde a visitação é permitida, mas com todo o cuidado possível, com equipe de apoio e com os roteiros dos locais seguros. SuperSus aparece em um dos seus vídeos mostrando sua técnica que desenvolveu para supostamente evitar a radiação. Segundo ele, tomar doses de vodka o protege de absorver a radiação. É um hábito do SuperSus beber água que encontra em suas explorações, independente de onde esteja e quão suja seja esta água. Recentemente, surgiram boatos que SuperSus teria morrido, mas nada foi confirmado e seu canal segue sendo abastecido com novos vídeos. E se você não conhecia...